Olá meninos e meninas sejam todos bem-vindos ao canal gente hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma caixinha que chegou para mim chegou ontem e eu só vou abrir ela hoje porque chegou ontem à noite ontem sexta-feira né e eu não gosto muito de fazer vídeo à noite porque eu acho que fica com a imagem muito ruim não fica com a iluminação boa então eu resolvi abrir só hoje mesmo tá aí eu vou mostrar para vocês aqui com as plantinhas dessa caixinha aqui gente veio eu queria mesmo que era uma plantinha que eu queria mas para poder compensar o frete aí eu fui e comprei outras aqui para poder inteirar mas o que eu queria mesmo era uma plantinha aí eu já abri aqui para poder adiantar tá aí abri essa daqui veio da sj plantas já comprei com ele acho que a segunda ou terceira vez que eu já comprei as plantas dele vem super embalada super mesmo ó vem com esse negocinho aqui em cima e às vezes quando a planta ela é bem delicada ela é bem delicada ela ainda vem enrolada com esse negócio aqui na planta tá então vou mostrar para vocês aí espero que a imagem esteja ficando boa tá já vai começar pelo que eu queria mesmo que é esse daqui ó esse daqui que é o arco-íris ele tem o nome dele eu vou ver se se eu lembro aqui e coloco o nome dele científico tá eu comprei dois que tava no preço bom que esse cacto aqui é um pouquinho mais caro então ele tava na promoção aí eu comprei dois e também porque eu já tentei comprar umas outras duas vezes mas só quando eu entrei no site já tinha acabado porque do jeito que entra ele esgota muito rápido gente ele posta lá o dia de venda aí rapidinho acaba você tem que ficar esperando ele abrir o site para gente poder comprar aí eu comprei dois de uma vez ó eles ainda não tão rosado mas eles ficam bem rosa vocês sabem disso ele fica bem bonito vou ver se também se eu acho uma foto dele colorido para vocês verem porque aqui ele tá bem amarelo esse aqui ainda tá com um pouquinho de rosa ali no meio dele mas o outro nem não tem nada aí esses dois aqui que foi o motivo dessa compra gente vou colocar ali pra vocês verem colocar em cima da bandejinha minha bancada tá toda suja eu só cheguei as plantas pra cá colocar aqui aí vou mostrar mais aqui pra vocês não tem muita não tá comprei poucas essas plantinhas porque eu queria mesmo era esses dois aqui essa daqui é uma a o belmania pectilífera esse eu só colocou aqui mas é aí essa daqui também eu acho bem aí gente esse daqui eu acho muito bonito eu acho lindo esse cacto gente muito bonito aqui tem outro esse daqui é uma copia poa que ele colocou chileno mas é uma copia poa e as plantas dele vem muito bem embalado gente já comprei também das outras vezes que eu comprei com ele as plantas chegaram bem nunca tive problema com ele em relação às plantinhas ó esse aqui eu tenho um ali mas o meu ainda tá bem pequenininho não sei se é igual a esse eu comprei um uma vez aí a mãe morreu aí ficou o filhotinho e ele tá um pouco diferente desse daí eu acho que não é o mesmo aí aqui tem uma fralha 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 alguma coisa essa falha também é linda gente eu acho muito lindo as falhas veio duas mudinhas acho muito lindo gente e aí que linda aqui uma matucana no adicionioro também tava querendo essa matucana já tem bastante tempo que eu queria aí dessa vez agora eu resolvi comprar os precinhos das plantas deles né gente aqui todos aqui foi o mais carinho um pouquinho foi o arco-íris que acho que foi 25 reais o resto aqui foi menos de 20 tá olha que linda a matucana aqui tem uma fralha outra fralha que eu não consigo entender o nome graciliana alguma coisa assim comprei duas fralha queria ter comprado mais mas o dinheiro não deu então comprei só essas duas essa daqui vem muitas mudinhas muitas até com semente já ó tirar essa semente para colocar para germinar deixar aqui 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 vem muitas mudinhas gente muitas olha a quantidade olha a quantidade tá bem desidratado né mas olha a quantidade de mudinhas olha eu vi muitas mudinhas olha só três mudinhas pequenininha aqui aqui tem mais aqui aqui também ó várias mudinhas vou deixar essa terrinha aqui porque aqui tem bastante semente que caiu depois eu vou semear essas sementinhas aqui tem paródia otoni e uma paródia originosa essas aqui foi 3 reais cada uma mas eu acho que elas são bem pequenininhas vem as duas aqui na mesma embalagem então eu acho que elas são bem pequenas eu tenho uma paródia otonis ali mas eu tava olhando a dele é um pouco diferente é a dele é bem diferente da que eu tenho por isso que eu comprei ó e bem pequenininha e essa aqui a paródia otonis que eu tenho ali tem os espinhos vermelho e todo curvadinho de um jeito que não machuca a mão da gente e essa daqui é diferente por isso que eu comprei e tem um brinde de brinde veio essa suculenta que eu não sei quem é mas é linda não sei se é um ai eu não sei vou falar o nome não mas olha que linda eu não sei se eu tenho dessa mas eu acho que eu não tenho dessa aqui não vem bonita e duas mudinhas gente de olha só o tamanho dessas mudinhas eu acho que é uma uma reboot olha o tamanho pequenininha veio duas mudinhas ai gente essa foi a comprinha eu adorei essa comprinha adorei essa fralha gente que linda muito linda ai essa aqui foi a comprinha vou plantar eles hoje e depois eu volto aqui e já mostro para vocês todos eles plantados tá bom daqui a pouco eu volto ai pessoal aqui já plantei todas ó deixa eu dar uma ajeitadinha aqui melhor para dar para vocês verem melhor ai aqui eu plantei isso daqui eu acho que é um paquifito pela grossura das folhinhas eu criei que seja um paquifito ai eu vou agora tenho que adaptar elas ao sol para não ter queimadura que eu tenho muitas plantas aqui com queimadura gente muitas ó um pouquinho menos daqui a matucana eu planto em latinhas pequenas sim gente porque a raiz está bem pequena e tem alguns aqui com o crescimento é bem lento então vai demorar bastante para crescer ai conforme for crescendo eu troco para um para um vasinho maior esse daqui o arco-íris um outro arco-íris olha aqui as latinhas lindinhas que eu fiz também que eu sempre faço as latinhas que eu acho elas muito lindas gosto bastante olha essa aqui que linda olha com a plantinha ficou muito linda gente ai essa daqui a essa daqui a a ubeomania pictilífera aqui eu tenho nossa fralha fralha tirei as mudinhas deixei aqui só essas três maiores deixei só essas três maiores aqui e aqui são as mudinhas menores olha a quantidade de mudinhas que deu olha aqui está lotado de mudinhas tem umas seis ou sete mais ou menos e aqui tem mais três mudinhas ai eu coloquei essas maiorzinhas aqui ai ficou aqui aqui eu tenho a paródia otonis eu vou até mostrar aqui para vocês que eu falei que a o que eu tenho que é diferente desse daqui vou pegar ali para vocês verem ai eu peguei ali gente para vocês verem a diferença dos dois olha só esse aqui tem ele é todo vermelho com os espinhos vermelhos e os espinhos assim você pode colocar aqui porque não machuca tanto igual esse daqui esse daqui está parecendo mais equinópsis mas veio com essa identificação e eu vou colocar aqui depois eu vou colocar a plaquinha em todos eles aqui é copiapoa olha aqui vindo também ai aqui eu tenho um esse daqui que eu falei ó mas eles são um pouco diferentes daqui que eu falei ó está com um pouco de queimadura de sol esse daqui também é novo aqui em casa eu comprei tem pouco tempo mas eles são diferentes e tem um outro menorzinho aqui também vou pegar ele e tem este aqui ó que eu falei com vocês que esse daqui eu já tenho ele há muito tempo a gente deve ter mais de 3 anos a mãe morreu comprei a mãe era lotada de filhotinhos ai a mãe morreu de todo esse filhotinho que tinha eu consegui tirar só esse aqui ai ele também um tempo atrás ele deu problema nas raízes tive que cortar todas as raízes ai agora ele está desenvolvendo olha o meinho dele deixa eu ver que está um pouco fora de foco chegou um pouco de longe acho que ficou melhor né ai agora ele está com desenvolvimento melhor e esse aqui né vou mostrar esse aqui também esse daqui é uma agora esqueci qual que é esse esse daqui acho que eu já mostrei gente ou não esse daqui eu já mostrei já esse daqui é a ube humania e esse daqui é uma fraira tá que eu acho que eu confundi aqui ó esse daqui é a fraira e esse daqui é a ube humania não sei se eu já mostrei eu estou mostrando de novo e essa daqui que é uma paródia aureginosa eu tenho uma ali que é a paródia aureespina é bem parecido com essa aqui e por último as mudinhas de rebucha heliosa eu já tenho uma que eu comprei um tempo atrás que é essa daqui ó essas mudinhas aqui nasceram todas depois que chegou aqui em casa essas quatro mudinhas e agora tem esse daqui aí eu vou deixar aqui vou colocar a identificação nesses que chegaram e colocar de onde que veio que foi do sj plantas colocar a identificação e o dia que chegaram aqui para eu saber como que vai ser o desenvolvimento e para ter mesmo saber de quanto tempo que está aqui em casa que eu acho que é legal aí eu vou fazer isso agora e isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo dessas comprinhas que eu gostei bastante tá não sei quando que vai ter vídeo de comprinha de novo vou dar um tempo e é isso gente encerrando o vídeo gente com essa florzinha linda essa daqui olha abelhinha polinizano espero que ela dê semente abriu as duas florzinhas hoje ainda tem mais dois botões aqui para abrir que linda as outras ali já fecharam mas essa daqui ainda está linda aí é isso pessoal fico todos com Deus até mais até o próximo vídeo tchau tchau